É o item de número 39, relativo à autorização e estabelecimento da receita anual permitida RAP, referente à implantação de adequações na subestação areia, que é de responsabilidade da eletro-sulcentrais elétricas. Este item também foi destacado do bloco em decorrência de um pedido de sustentação oral. A relatoria está com o diretor Tiago de Barras Correia. Então, os esforços em análise consta a consolidação de obras de transmissão do Cerco 2015, volume 1, rede básica, versão junho de 2015. As notas técnicas 628, de 1º de dezembro de 2017 e 39, de 22 de janeiro de 2018, apresentam o posicionamento da Superintendência de Concessão, Permissão e Autorização de Transmissão e Distribuição, a SCT. Em 1º de dezembro de 2017, conforme recomendação dessa diretoria, a nota técnica número 628 e as planilhas com a memória do cálculo da parcela adicional de RAP foram encaminhadas por correio eletrônico para análise da Eletro-Sul. Em 8 de dezembro de 2017, também por mensagem eletrônica, a Eletro-Sul enviou suas considerações. A minuta de resolução autorizativa foi analisada e visitada pela Procuradoria Federal, João Tanel, e em 29 de janeiro, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Kleber Costa Corrêa, representante da Eletro-Sul. Bom, primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos diretores, à mesa e aos demais presentes. Primeiramente, a gente queria colocar que a subestação areia é uma das primeiras subestações da Eletro-Sul, operação comercial em 1977, e o reforço em questão se trata de uma recomendação do ONS, um estudo para aprimorar as instalações estratégicas do sistema eletrobrás e adequar os arranjos de barramento, e reduzir a possibilidade de peso total dessa subestação. Ela tem um pátio de 500 KV, 236 e 38, e é uma instalação importante na interligação sul-sudeste. O reforço em questão é alterar o arranjo para a barra dupla principal, transferência para a barra dupla 4 chaves. A princípio, é um reforço simples, é uma melhoria simples, basta incluir uma chave seccionadora em cada avão. Entretanto, por ser uma instalação antiga, etc., ela implica em outros serviços que fogem um pouquinho do padrão normal. Aí eu queria chamar a atenção para a questão dos equipamentos de pátios. Então, a gente vai ter 10 equipamentos novos, que são as chaves e os TPs da segunda barra. Entretanto, aqui nós vamos ter 39 equipamentos relocados na subestação, para viabilizar fisicamente essa ampliação. E se nós fôssemos fornecer, que, por exemplo, 9 equipamentos já estão com vida útil esgotada, mas a Eletro-Sul fez uma análise técnica e, por questão de modicidade tarifária, optou por relocar os equipamentos. Se fôssemos suministrar esses equipamentos, seria um valor de aproximadamente 3,5 milhões que estão sendo evitados. Só para mostrar fisicamente, nós temos destacado o transformador de corrente, que hoje ele está entre o disjuntor e a chave seccionadora, como a gente pode ver no desenho ao lado ali. Esse TC vai ter que ser deslocado para o lugar, e aqui eu mostro para onde é que ele vai hoje, onde está o TP ali. Em cada vão isso vai acontecer, para poder viabilizar a conexão física entre a chave seccionadora e o disjuntor, só para ilustrar. E ali naquele pátio vazio, ali acima, é onde vai ser instalada a nova chave. A chave seccionadora. Então, aqui mostra um pouquinho dessa necessidade de relocar os equipamentos. Rapidamente, um comentário sobre o banco de preços da ANEL, que está sendo, inclusive, um trabalho muito forte da SCTI para revisar ele agora, da ANEL. A 643, de 2014, ela passou a considerar esse banco também para melhorias. Antigamente, ele era só para novos empreendimentos. Basicamente, ele possui um grupo de fornecimentos, bens e serviços materiais, e depois tem uma série de indiretos, como funcionamento, engenharia, que incidem sobre esses valores, e são itens percentuais. E o próprio PRORET, o módulo 9.7, já prevê hoje que, quando algo não está previsto no banco de preços, a ANEL pode se basear em cotações de mercado, nas informações da própria transmissora para estabelecer receita, etc. Bom, primeiramente, parabenizar a diretoria, a SCT, por estar dando a possibilidade da manifestação prévia das transmissoras. A gente acha que isso está sendo muito positivo nas autorizações. E a Eletro-Sul, nessa manifestação prévia, ela elencou cinco pontos, sendo que o primeiro, que era, desses 39 equipamentos relocados, a SCT não tinha considerado a montagem deles. Sim, a desmontagem, mas não a montagem. Isso foi aceito pela SCT. E aí, os outros quatro pontos que eu vou adentrar, só vou citar aqui rapidamente, a SCT optou por manter a posição dela anterior. Eu não vou explicar cada um agora, vou entrar neles, mas só para comentar o valor que a Eletro-Sul estima, associada a essas atividades remanescentes, é em torno de um milhão e meio de reais. A nossa estimativa seria mais ou menos 13% do que foi reconhecido. E para as transmissoras, ou para a própria Eletro-Sul, hoje, esse valor é bastante representativo. Então, adentrando, já primeiro naquele segundo ponto ali, que a SCT não reconheceu, a Eletro-Sul alegou que as demolições e desmontagens desses 39 equipamentos que vão ser realocados, sobre eles deveriam incidir também naqueles percentuais indiretos, comissionamento, fiscalização, porque são atividades que vão ser feitas, evidentemente, associadas a essas atividades. A SCT alegou que esses índices percentuais são aplicáveis somente para novas obras, e não desativação e desmontagem. Aqui já vem, talvez, um critério que deve ser revisto, isso não está escrito em nenhum lugar, com relação, porque vai começar a ter muita melhoria semelhante a isso. No entendimento da Eletro-Sul, demolição e desmontagem são custo direto básico. Eu vou desmontar o equipamento, eu vou ter engenharia em cima disso, vou ter um projeto mecânico, projeto civil, eu vou ter que fiscalizar essa desmontagem igual, a demolição vai ter que ser fiscalizada, e é uma demolição em parte energizada, muito mais complexa que bem novo. Eu vou ter comissionamento, a gente chama até, inclusive, de descomissionamento, essa desmontagem, custo socioambiental também incide sobre isso, vou ter que tratar isso em torno da demolição, etc. Então, até a própria SCT, durante a nota técnica, ela fala que levou em consideração os custos da Eletro-Sul para desmontagem, demobilização, demolição, conforme prevê o ProRet, que isso não tem no banco de preço, e fez isso muito bem. Aqui é um exemplo do que a Eletro-Sul mandou para a SCT, e se a gente somar lá demolição e desmontagem, dava um exemplo, uma entrada de linha, 90.877.08, vamos guardar esse número. Mas, além disso, a Eletro-Sul calcula lá embaixo na planilha, canteiro de obra, comissionamento, se tudo incide sobre esses itens acima. Então, aqui é a planilha da SCT, nesse mesmo exemplo. Então, a SCT calcula o modo de manobra, as obras associadas, etc., calcula os percentuais, e lá embaixo a gente tem o valor total do módulo, e no final ela bota aquele valor da Eletro-Sul, demolição e desmontagem, 90.877. Ou seja, ela não considerou os indiretos. Na nossa visão, demolição é obra civil, ela tem que estar lá em cima, custo direto. Desmontagem é montagem eletromecânica, tem que estar lá em cima. Então, com isso, a gente vai aumentar o custo direto básico, e, com isso, consequentemente, a gente aumenta os percentuais associados. Então, isso dá em torno de R$ 99 mil, estimado. O outro ponto, o indireto sobre esses equipamentos relocados, esses 39 equipamentos que eu estou relocando. Igualmente, eu vou ter engenharia, comissionamento, etc., sobre esses equipamentos que estão sendo relocados. Então, entendemos que a SCT deveria considerar o custo do fornecimento desse equipamento para fins de aplicar nos percentuais. Mas, evidentemente, não reconhecer o custo do fornecimento. E aí, a SCT diz que, como reconheceu a montagem eletromecânica, em cima da montagem em si, desses percentuais, só que a montagem é um percentual muito baixo do valor do equipamento, já estaria reconhecendo esse custo. Então, eu queria fazer um exercício aqui, até porque vai acontecer muito isso daqui para frente. Vamos supor que a gente tivesse uma obra equivalente com 39 equipamentos novos fornecidos, comparando uma obra com 39 equipamentos que vêm de outra subestação. Comissionamento. Igualmente, eu vou ter que montar esses equipamentos, mesmo se fosse novo ou relocado, eu vou ter que fazer o mesmo comissionamento quando fornecer o empreendimento, etc., é o mesmo escopo, não tem diferença nenhuma. Engenharia, é o mesmo escopo. Eu vou ter projeto eletromecânico, civil, elétrico, eu vou ter que avaliar o equipamento, mesmo sendo relocado ou sendo novo, eu vou ter projeto básico, executivo, vou ter que fazer inspeção. Então, a gente entende que é o mesmo escopo. Socioambiental, mesmo escopo. Se você for fazer uma obra com 39 novos ou 39 que estão vindo de outro lugar, socioambiental vai ser o mesmo. Fiscalização, aqui, também não tem diferença nenhuma. O meu fiscal vai ter que estar lá acompanhando a obra, seja estou vindo com o equipamento novo ou está vindo de outra subestação. Então, só um exercício para a gente entender por que nós entendemos que tem que ser considerados percentuais e aqui o impacto é bem grande. E é um custo que a Letra do Sul vai ter, estimado em torno de 600, quase 700 mil reais. Outro ponto, aqui um painel para o sistema de proteção, supervisão e controle. A Letra do Sul colocou a necessidade de um novo painel concentrador da subestação para atender a essa ampliação. E a SCT considera que ele já estava incluído na autorização, porque ela considerou painéis de unidade de controle nos módulos, em cada módulo, e também painel para proteção de barra adaptativa e proteção de falha em cada vão. Aqui a gente entende que foi uma questão só de, talvez, interpretação. A gente queria colocar que já quando a Letra do Sul encaminhou as informações no caderno inicial, já estava detalhado lá, aquele primeiro quadro ali, essa necessidade. E quando manifestamos, em anexo, mandamos uma nota técnica da nossa engenharia, assinada, etc., explicando a necessidade desse painel. Só para explicar um pouquinho, o que a ANEL considerou na subestação, o nível zero são os equipamentos de parte, o nível um são os equipamentos vinculados a cada vão, que são os que a SCT relata ali anteriormente, o painel de controle que vai ficar associado ao vão, o painel de proteção principal, eles vão adquirir os dados. E aí nós temos um painel que a gente chama de nível dois, que é o painel em questão, que é uma concentradora que vai reunir todas as informações e vai tratar e vai encaminhar para o INS, etc. Então a gente precisa ter essa concentradora. Hoje ela já existe na subestação, a subestação tem 40 anos, ela está em equipamento com tecnologia superada, não possui porta ótica, não possui capacidade de porta serial para receber novas unidades de aquisição, não atende a norma IEC, não atende procedimento de rede, etc. Então tem que ser trocado, senão não dá para fazer ampliação. Aqui a gente botou uma foto até de como é esse painel no esquemático, ele tem dois switches, o GPS, etc. Uma foto do painel, como é que ele fica, isso já foi encaminhado anteriormente. E aqui nesse quadrinho a gente destaca o que a Eletro Sul mandou na época do orçamento, está em amarelo ali, painel para unidade concentradora, esse é o valor dele ali, e embaixo eu boto o que a ANEL botou no orçamento. Então percebam que ele colocou um modo de comunicação, a gente pediu um painel de comunicação em um concentradora, então aqui dá uma diferença em torno de quase 200 mil reais. E, por fim, com relação a essa obra, entendemos que, por ser um empate energizado, etc., o próprio INS, e incluímos essa nota técnica do INS junto com o caderno de informações, ele explicitou que todos os desligamentos envolvam dias de final de semana e feriados. Então estamos pedindo que a ANEL reconheça de alguma maneira essa necessidade no programa de obra maior. A ANEL alega que já reconheceu, porque ela deu um prazo de 36 meses, quando o típico seria de 24. Então a ANEL reconheceu já 20 meses de obra no cronograma associado da instalação, já estou terminando. Então nós entendemos que essa diferença de um prazo típico de 10 meses para 20 meses, ela implica em manter um canteiro de obras e administração local, fiscalização por esse período, 20 meses, ou seja, o dobro do tempo que seria um tipo. Então a nossa sugestão é que se aumentasse proporcionalmente, na mesma proporção, os respectivos percentuais de canteiro de obra e administração local, um impacto em torno de 400 mil. Então, considerações finais aqui, entendemos que devem ser considerados indiretos sobre demolição e desmontagem, porque são custos diretos básicos, conceitualmente. Equipamentos relocados têm a mesma concepção em termos de projeto e obra do que equipamentos novos. Isso tem que ser um cuidado da agência, porque isso vai começar a acontecer com frequência. Tem muita instalação antiga no sistema. O painel de produção que eu mostrei de concentradora tem que ser fornecido, para atendimento, procedimento de rede e viabilizar a ampliação. Então ele tem que ser reconhecido, senão a transmissão não pode fazer a ampliação. E o tempo maior de obra implica em tempo maior de tempo de canteiro. A gente não está questionando os valores, nem o trabalho, que a gente até parabeniza, que sabe que é complexo, essas pequenas ampliações, mas sim conceitos e quantitativos que a gente acha que pode ser resolvido já agora. E essa necessidade de ajustar o orçamento e minimizar o impacto no fluxo de caixa, são um milhão e meio de reais, e de reconhecer as atividades que vão ser executadas pela Letra Sul. E entendemos que deixar essa discussão para a revisão tarifária implica em risco para a transmissora, já que a gente próximo ciclo daqui a cinco anos, e já temos experiências passadas da superintendência que faz a revisão, não querer se opor a um entendimento que a superintendência que deu autorização teve, e aí a gente fica numa situação um pouco delicada. Obrigado. Desculpa o tempo. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria revistou a minuta de resolução outros ativos, a qual está sob aspecto de legalidade em condições de ser liberado pela diretoria? Então, os esforços analisados constam da consolidação de obras de transmissão do círculo 2015, o submódulo 9.7, aprovado na Resolução Normativa 643, estabelece que no período entre revisões as receitas associadas, as melhorias e aos reforços têm caráter provisório, sendo redefinidas no processo de revisão subsequente, a entrada da operação comercial do empreendimento, com efeitos retroativos à data em sua entrada da operação comercial, e que eventuais diferenças serão consideradas na RAP da transmissora em parcelas iguais até a revisão periódica subsequente. O submódulo 9.1, aprovado pela Resolução Normativa 553, dispõe que os custos analisados ativos das concessionárias com revisão periódica de toda a base de ativos, contemplando a parcela de RBSR, PCR, BNI e RCDM, dá-se-á pela soma das parcelas referentes à remuneração de capital, a depreciação ao custo anal das instalações móveis e imóveis anualizada para os períodos entre revisões. No cálculo adicional da RAP, foi adotado o perfil decrescente apresentado no item 7.2 do submódulo 9.7. E, de acordo com o contrário com a concessão número 57, a RAP, a ser paga às transmissoras, não considera o multante necessário a cobertura de despesas com o PIS, PASEP e COFINS, incluído pelo operador nacional do sistema, nos avisos de crédito e avisos de débito. A tabela 1 apresenta os valores e investimentos utilizados pela ANEL, o percentual de OIM adotado, a respectiva tabela parcela adicional de RAP, considerando o perfil decrescente. Então, aqui na tabela 1, a gente traz os valores. Então, o investimento total considerado é de 10 milhões, o agente diz que haveria valores à ordem de 1,5 milhão a serem considerados e a RAP resultante dá 1,717 mil reais. Em atendimento ao exposto, o inciso 3 do artigo 4 da portaria 274, o adicional de RAP é estabelecido considerando o impacto do regime especial dos incentivos a desenvolvimento de infraestrutura, que é o REID. E, por fim, a SCT destacou que, no resultado da tabela 1, representa o valor da parcela da RAP para remuneração do serviço de transmissão, calculado com base na vida de outros equipamentos, com recebimento a partir da data início de operação comercial. O reajuste dos valores será realizado pelo índice estabelecido no contrato de concessão, celebrado entre a União e a concessionária. Dessa forma, dada a necessária instalação dos equipamentos citados no relatório, eu entendo que a recomendação constitucional de nota técnica 628, merece ser acolhida, haja vista que, resultou comprovado, os dispositivos legais e regulamentares foram observados no cálculo da receita anual permitido. E aí a gente passa para o dispositivo, que nada mais é do que dar autorização, que vai resultar naquela RAP de 1.717.000. Bem, eu confesso que não é muito a minha área. Se o Ivo puder dar algum comentário sobre as colocações do agente. Bom dia. Bom, a respeito dos primeiros itens sobre desmontagem e a demolição, esses itens não estão disponíveis no banco de preço da ANEL. Por esse motivo, conforme determina o submódulo 9.7 do PRORET, foi considerado o valor que a própria concessionária informou para a gente. O que a Eletro Sul está propondo nesse caso é que seja feito algo híbrido, considerando os valores que ela informou para o que não tem no banco de preço e que seja incluído isso nesse custo direto básico e que sejam aplicados os percentuais que existem no banco de preço. A nossa manifestação foi no sentido de que isso não é adequado, visto que essa aplicação de custos indiretos é destinada unicamente, conforme a concepção do banco de preço de referência, para novas obras, novos empreendimentos, que não se aplica nesse caso. Bem, a respeito da questão da realocação, os custos indiretos do banco de preço incidem sobre aquisições e sobre serviços. O que nós consideramos nesse caso é que o serviço que a concessionária vai ter que realizar é da montagem, aliás, da desmontagem, e da nova montagem desses equipamentos na subestação. Portanto, para aqueles 39 equipamentos que vão ser realocados, nós consideramos, sim, a incidência de custos indiretos, mas apenas sobre a montagem eletromecânica desses equipamentos, não sobre um custo de aquisição. Novamente, o que a concessionária propõe, em nosso entendimento, é esse híbrido que a gente não entende ser adequado. Sobre a questão de proteção, do painel de proteção concentrador, em nosso entendimento não ficou claro na manifestação por e-mail da concessionária. Isso pode ser avaliado em recurso administrativo, caso a diretoria entenda necessário. E a respeito do último item, que é do prazo, a concessionária solicitou um prazo adicional, nós concedemos esse prazo, e a concessionária alega que seria necessário, em virtude desse reconhecimento, que fosse reconhecido também um valor adicional. Bom, a metodologia para estabelecimento de RAP não contempla isso em nenhum dos seus pontos, mas a nossa opinião a respeito desse ponto é que se trata de uma gestão da obra por parte da concessionária. Se ela entende que o ponto ótimo é fazer essa obra em um prazo inferior, ela pode fazer. O prazo é até 36 meses. Ela pode realizar essa obra durante qualquer parte desse período. A gente entende que não é adequado a gente entrar nesse ponto, visto que é uma gestão da própria concessionária, um serviço da própria concessionária. Em relação ao painel concentrador, acho que nos demais pontos, vocês, de fato, trouxeram argumentos do entendimento da área. Mas, em relação ao painel concentrador, você mencionou que talvez não tenha ficado claro no e-mail. Isso. Me parece que o processo, não sei a urgência dessa obra, do plano de 2015, mas, eventualmente, o processo de recurso para analisar isso, talvez a gente pudesse fazer de maneira mais célebre e retirando de pauta por uma semana. Seria suficiente? Ou você acha que é mais complexo e teria que, de fato, ser no âmbito de um recurso? Não, é suficiente. Pode ser analisado. Sem problema. Eu acho, diretor, que por uma questão de celeridade, para que expor a gente a um recurso se, de fato, esse aspecto talvez mereça um aprofundamento? Então, eu retiro o processo de pauta para análise do painel de concentrador. Eu acho que é o melhor caminho, até porque evita todo um custo de transação aí. É só um comentário à proposta da sustentação oral. Eu não sei em que medida, de fato, isso ocorre nos processos. Ele fez uma menção de que a métrica que nós usamos, no caso, a SCT usa para definir a RAP nos processos de autorização, pode não ser a mesma que é usada quando da validação da base para fins de revisão. Eu acho que isso, não precisamos discutir esse assunto, mas eu acho que a reflexão vale para que vocês façam lá junto a esse FF, para que, evidentemente, isso tem que ser. A métrica tem que ser a mesma. Afinal de contas, independente de se a área, a área, a BQ, o processo, tudo é uma decisão da ANEL e não pode restar dúvida com relação a isso. O que tem dúvida é em relação a qual, efetivamente, foi o equipamento, o valor incorrido, digamos assim, naquela autorização. Agora, eu tenho que ter a mesma métrica, senão fica... Está certo? Eu acho que vale a pena você ficar atento a essa consideração e ver se, de fato, isso está acontecendo. Ok. Próximo item.